que se chama desespero. E eu acho que este é um protesto sobre o desespero. É um protesto sobre o desespero de ser invisível. É, se quiseres, um protesto sobre pobreza. Num local, num país, e numa realidade cultural, em que é tudo muito frágil, porque, na verdade, o tecido cultural português é ele muito frágil, e, na verdade, disfarça muito a sua própria pobreza, e, portanto, depois parece uma competição entre pessoas quando não é, é, sobretudo, um protesto sobre algo que é estrutural. De uma resistência enorme, até eu vou dizer na sociedade portuguesa, à mudança. Eu acho que nós temos muita, culturalmente, na sociedade portuguesa temos muita dificuldade em lidar com fenómenos de mudança, em entender fenómenos de mudança, em legitimar fenómenos de mudança, ou propostas de fenómenos de mudança, principalmente quando essa mudança não nos diz respeito diretamente a nós, porque diz-nos sempre respeito a nós, a todas as pessoas que fazem parte da sociedade, mesmo que seja especificamente sobre pessoas trans, ou mesmo que seja especificamente sobre pessoas racializadas, ou mesmo que seja especificamente sobre as trabalhadoras de uma fábrica de sutiãs, está tudo interligado. E eu acho que nós temos muito essa dificuldade de legitimar propostas de mudança, e óbvio que, juntando aos preconceitos e ódio que existe sobre a comunidade LGBTI, neste caso em particular, isso torna tudo muito mais visceral. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.